Música Eu acho que eu devo ser da região ali da Capadócia E o Erdogolum, né? Não é à toa, né? O Góllum, parece? Parece, parece mesmo. Eu acho que eu devo ser da família do Erdogan Eu sou ali da região da Capadócia, onde a Cleopires Para Onde a Cleopires amou muito É, o Padre Fábio de Mello visitou também, andou de balão Eu gosto muito do Padre Fábio de Mello Vamos parar de falar bobagem? Você só fala bobagem Salve, salve, meus queridos inscritos e as queridas inscritas aqui do nosso canal Terra Negra Estamos aqui novamente Vitor Augusto, professor Vitor Augusto Professor João Marcelo Madureira Torres Mais conhecido como o careca tendencioso turco E aí, turco e latifundiário Para vocês que não conhecem, o João Marcelo é um latifundiário do Cerrado Ele também é dono de carruarias no Cerrado E tem uma gigantesca propriedade aqui no Cerrado Mineiro Com um rebanho de cabeças de gado incrivelmente grande Então, ele faz tudo isso que ele faz aqui no Terra Negra por hobby Ele falou assim, eu estou cansado de passar semanas na minha fazenda E quero fazer comentários na internet sobre geopolítica e atualidades Impressionante como gado vira galinha E aí, vamos lá, professor João Marcelo Deu o destaque da semana agora, o destaque desse semanário Senhor Vitor Augusto, agora nós vamos rumar para o Oriente Médio Estamos aí com o senhor Tarip Erdogan Mais conhecido como Erdogolum Mais do que nunca, Erdogan tem a Turquia toda nas mãos E pode fazer dela o que quiser Erdogan é eleito presidente E a aliança do povo que o apoiou Está em maioria aí no parlamento Sozinhos podem escolher o orçamento Legislar e nomear todos os juízes Estamos a entrar em terra incógnita, dizem E aí, senhor Vitor Augusto, o que me diz do senhor Tarip Erdogan E a sua política de concentração Mais um que concentra poder político no mundo É, mais um, só para variar, professor João Marcelo Mais um futuro déspota da região do Oriente Médio E a situação é a seguinte, galera No início agora, desse novo momento do Erdogan O Erdogan, que a gente chama aqui no Brasil Eu escutei esses dias o Tanguy Bagdadi Pronunciando o nome dele possivelmente de forma mais correta Porque o senhor Tanguy Bagdadi é um monstro das pronúncias corretas Ele falou que é o Recep Tayyip Erdogan Então, o novo presidente da Turquia Eu falo novo porque a partir de agora Ele assume o poder executivo E passa a ter grande parte do poder judiciário em suas mãos E isso é uma grande transformação A partir da Constituição Turca E agora foi propagado ali na região da Turquia Pela agência estatal Anadolu Que dava a vitória já do Erdogan como certa Do partido AKP Eu vou trabalhar bastante com a importância desse partido A partir de agora Essa agência estatal é muito importante É a tradução literal do turco para Anatólia Então faz total sentido que seja a tradução Anatólia é o nome dado a essa região Inclusive é o nome bíblico Está lá presente na Bíblia a região da Anatólia A atual Turquia E a região que compreende ali O que antigamente era chamado de Ásia Menor Então fica ao sul do Mar Negro A leste do Mar Egeu Ao norte do Mar Mediterrâneo Ao norte da Mesopotâmia clássica e antiga Ao oeste do Planalto Armênio Então nós temos ali esse joelho geográfico Que é a região da Turquia Extremamente importante Por um viés logístico militar E por isso vale muito a pena A gente abrir um pouco Essas cartas aqui na mesa Sobre a Turquia Então como a agência estatal Anatólia Disse A Turquia está livre De todas as forças de terroristas E golpistas Diz com a menção da tentativa do golpe de Estado Que o Erdogan teria sofrido em 2016 Novo sistema político na Turquia Resultante de um referendo constitucional de 2017 Inclusive a gente já falou isso aqui também No semanário De acordo com a fala do Erdogan É o seguinte A nossa nação não escolheu só um presidente E só 600 deputados Essas eleições Puseram em funcionamento Uma nova legislação E uma nova constituição Trabalhamos para isso durante muito tempo Palavras do Erdogan Novo presidente da Turquia Reeleito E aí Eu deixei aqui no PDF Para os apoiadores Um gráfico Sobre essas eleições Na Turquia Principalmente as eleições parlamentares Lembrando Que aconteceu Não foi apenas uma eleição Para cargo de presidente da república Mas também uma eleição parlamentar Foram eleitos 600 deputados Sendo que desses 600 295 deputados São do partido Do próprio Erdogan Ou Erdogan E o partido Opositor ao AKP É o CHP Com 146 deputados Isso significa Que uma margem muito expressiva De vitória do partido do Erdogan Massacre Massacre A pane é que Para suas ações mais cotidianas O Erdogan vai precisar de um apoio maior O Erdogan precisaria do apoio De cerca de 360 parlamentares Configurando aí Cerca de Vamos colocar aí Salvo engano Isso daria o que? 60% Aproximadamente Do parlamento E por isso Uma coalizão foi feita Com o partido MHP Que é o partido De direita E alguns gostam de chamar De partido mais nacionalista O partido mais nacionalista Da Turquia Alguns gostam de chamar De ultranacionalista E extrema direita Agora O sistema Vai ser necessário Um pouco mais de tempo Para alterar esse sistema Embora Como eu disse O AKP Não tenha conseguido Uma maioria absoluta Nas eleições Para o parlamento Obteve o apoio Na coligação Pré-eleitoral Chamada Aliança do Povo Com o partido MHP A partir de agora O Erdogan Reforça A reputação De nunca ter perdido As eleições Isso é muito legal Ele está no poder Desde 2002 Tendo passado Ser presidente Em 2014 E ele fica Então na posição De ter nas mãos O poder Suficiente Para manter A Turquia Nessa No que A própria agência Chamou de Espiral Repressiva Que várias Organizações E países Da comunidade Internacional E ONGs Têm denunciado A repressão É muito forte Na Na Turquia Haja vista As dezenas E até milhares De pessoas Que estão sendo Submetidas A essa pressão A essa repressão Do Estado Uma das ferramentas Mais criticadas Inclusive pelas Nações Unidas É a extensão Já por sete vezes Do estado de emergência Em vigor Desde a tentativa Do golpe de estado De 2016 Então por sete vezes Esse estado de emergência Contra um possível Golpe de estado Foi Reintroduzido E consequentemente Permite Que essas atrocidades Do governo turco Continuem a ser Cometidas Como repressão Contra manifestações Populares Repressão Contra a liberdade De expressão Da mídia E o Erdogan Continua se mantendo Com muita força No governo Em função Dessa perpetuação De condição De estado de emergência Além disso Desde que Em 2016 Foi introduzida Essa situação De estado de emergência Foram presas Mais de 160 mil Pessoas Mais de 152 mil Funcionários públicos Já foram Despedidos E o regime De Erdogan Já mandou Encerrar 166 Órgãos De comunicação Social E 1.719 ONGs Que atuavam No seu país Se isso não for Um regime De características Ditatoriais Eu não sei O que é mais E apesar Dessa situação Toda Ele mantém Um apoio popular Muito forte Uma base Popular Muito sólida Principalmente A partir Da redução Dos índices De desemprego E manutenção De um crescimento Econômico Relativamente Forte E estável Nos últimos anos Então Apesar Desse tipo De atuação Do governo Erdogan Ele mantém Base popular Sólida O suficiente Para ganhar De lavada Dos seus opositores É aquela Velha história Né Senhor Vitor Augusto As engrenagens Econômicas Elas se ajustam Às engrenagens Políticas Um governo Quando ele tem Sucesso Na sua política Econômica Especialmente Com o impacto As camadas Que formam A maioria Da população Nesse caso Como é um país Emergente A maior parte Dessas camadas Compondo aí A classe média Baixa Aos trabalhadores A classe De menor Renda Tem nesse Componente Do impulsionamento Do emprego Do impulsionamento De um discurso Nacionalista Não é A toa O seu DNA De coligações No sentido Também De promover Essa identidade Turca Identidade nacional Turca Que assim como A identidade nacional Russa Por exemplo São muito fortes Tem um alicerce Muito antigo A questão Por exemplo De repressão Ao movimento Separatista Curdo No leste Da Turquia Ele Também tem Um posicionamento Repressivo Muito forte Em relação a esse movimento Separatista Então Isso tudo leva A uma base De apoio popular Mesmo diante De um processo Tão grave De concentração De poder político Por conta Do sucesso De suas políticas Econômicas Então Esse aí É o DNA De vários governos Que tem se mantido No poder A partir dessa Desse sucesso Das suas políticas Econômicas O caso do Putin Na Rússia O caso Do Xi Jinping Na China Que Ele reformou A política Interna Do Partido Comunista Chinês Podendo ser Reeleito Inúmeras vezes Ainda que seja Uma eleição Indireta E o caso Do Erdogon Ou Erdogolum Ou como queira Na Turquia Então Realmente É algo Do ponto de vista Político É um retrocesso E do ponto de vista Econômico Nem tanto Já que a Turquia É um dos países Que mais cresce Se você considerar Taxas de crescimento Econômicas Porque a Turquia É um país Que se encontra Entre a Europa E a Ásia Lembrando que tem Terras no Oriente Médio E terras dentro da Europa A Turquia É um dos países Com uma das maiores Taxas de crescimento Econômico Do planeta Terra Hoje Sendo considerada Uma das principais Economias emergentes Da Ásia Sendo até incluída No MIST O México Indonésia Coreia do Sul E Turquia Como um grupo De países De destaque Nesse mundo Dito emergente Apesar da Coreia do Sul Não poder se chamar De emergente Necessariamente Mais Pelo amor de santo Deus Achar que a Coreia do Sul Está emergindo ainda Já está emersa Já está emersa Bastante tempo Meu querido Olha só Além disso O que o João colocou Foi muito importante Sobre a questão Da repressão A população Que é a população Curda Inclusive Nessas porções Territórias Na porção Sul Naquelas Na confluência Entre Irã Iraque Síria E Turquia Ele não obteve A maioria dos votos Por motivos óbvios Então É uma situação Bem interessante A gente pensar Nessa heterogeneidade Geográfica Em relação A eleição E aos votos Recebidos Pelo Erdogo Aluna Olha só No plano judiciário Os juízes Passarão a ser escolhidos Em sintonia Entre a maioria Parlamentar E o presidente Considerando Que o presidente Tem a maioria Parlamentar Na sua mão No fundo No fundo O judiciário Vai ser Definido Pelo presidente Mesmo Pelo Erdogan E é por isso Que ele tem Plenos poderes Agora Para fazer O que quiser Se ele acertar A mão Ele se perpetua Mesmo No poder Com a nova Constituição O presidente Tem o poder De escolher Doze juízes Do tribunal Constitucional E o parlamento Nomeia Os restantes Três Então Partida Está O jogo Está cantado O jogo Está mais do que Cantado Além disso Alto Conselho De juízes E procuradores A autoridade Que regula O funcionamento Da justiça Na Turquia Terá seis Dos seus membros Escolhidos Pelo presidente E outros Sete Pela maioria Pro Erdogan De acordo Com a fala Do próprio Erdogan Vou abrir Aspas Agora Vamos fortalecer O nosso sistema Judicial Para tornar Mais independente E forte Para podermos Fortalecer A nossa independência E democracia E para continuar A defender Os direitos Básicos Do povo Disse Erdogan Este domingo No seu discurso De vitória Ironia detect É Ironia Impressionante É sério Que Basicamente O tribunal Constitucional Vai ser nomeado Pelo Erdogan E isso Significa Tornar O sistema Judicial Mais independente E forte Parabéns Para o bom Senso Na fala Do presidente Erdogan No seu discurso Na noite eleitoral O líder Do MHP Que é justamente O partido Que fez a coalizão Com o AKP Que é o partido Do Erdogan Essa coligação Pré-eleitoral Chama Aliança Do povo E se o líder Do partido É chamado Devlet Basseli Salientou o novo papel Do seu partido Nos anos Que se seguem De acordo com O líder Do MHP A nação turca Fez do movimento Nacionalista O partido Chave No parlamento E deu-lhe A responsabilidade De o equilibrar O que é Uma responsabilidade Importante Então de acordo Com O Baceli Baceli Se fosse italiano Baceli Mas como é turco Basseli Nossa Nossa A função Do seu partido É buscar Um equilíbrio Com o Erdogan Você vê como é que a palavra Nacionalismo Ela aparece Nesse discurso E é claro que Esse nacionalismo Como os velhos Nacionalismos Da Europa Hoje Cada vez mais Impulsionados Por essas questões Ligadas Às crises Econômicas Ao próprio Desemprego Como é que Aqueles candidatos Que tem um discurso Digamos Populista No sentido De agradar As massas Tem realmente Um capital político Hoje muito grande Justamente E aí Continuando Nesse contexto Eu sou João Marcelo Apesar E aí Muita gente Começou a questionar Essa aproximação Entre o AKP O partido do Erdogan Com o MHP Que é um partido Nacionalista De outras bases Completamente distintas E De acordo Com Ambos Os partidos As duas forças Têm pontos em comum Suficientes Para garantir A Erdogan Uma legislatura De cinco anos Essa foi a proposta Foi as coletas De informação Do jornal Português O Observador Já o líder Do principal Partido De oposição O Kemal É um nome Complexo Anunciou Essa terça-feira Que não vai Felicitar O presidente Recep Tayyper Doan Pela sua vitória Nas eleições De domingo E classificou Como ditador Olha que interessante A fala Desse opositor Ao Erdogan Que é o Não se pode Felicitar Um homem Que não Defende A democracia Por que é Que o Felicitaria Declarou O líder Opositor Por que é Que eu Felicitaria Um ditador Adiantou Durante uma Imprensa Uma conferência De imprensa Em Ankara Então a oposição Está realmente Com sangue No olho Contra O Erdogan Mas vai ter Que enfrentar Um longo caminho Até conseguir Ferir a imagem Erodir A imagem Do Erdogan Gostou Do erodir A imagem Do Erdogan Gostei Muito Olha só Já que como Uma curiosidade Interessante Ainda antes Da Copa do Mundo Bem antes Da Copa do Mundo Professor João Marcelo Sim Para homenagear O querido O querido Correspondente Da Globo Tiago Leifer Que imperou Esse ano Que o futebol E a política Não tem Nenhuma conexão O esporte Tem que estar Completamente Dissociado A gente Tem aqui Uma imagem Do Ozil E do Gundogan Que são Ambos De descendência Turca Na seleção Da Alemanha Foram muito Criticados Por tirarem Uma foto Com o Erdogan Ambos Deram a foto Dos seus Respectivos Clubes Para Deram a camisa Dos seus Respectivos Clubes Para o Erdogan O Gundogan Que é um jogador Do Manchester City E o Ozil Do Arsenal Entregaram Essas camisetas Autografadas E de acordo Com o autógrafo Do Gundogan Ele disse o seguinte Com respeito Ao meu Presidente E fez uma Dedicatória Para o Gundogan Mostrando Uma nítida Um nítido Posicionamento Político E mostrando Que evidentemente Essa é uma ótima Estratégia Para obtenção De apoio Popular Na Turquia E aí vem O presidente Da federação Alemã De futebol O Reinhard Grindel Dizendo Que o futebol E a federação Alemã De futebol Defendem valores Que não são Respeitados Suficientemente Por Erdogan Por isso Não é bom Quando os nossos Jogadores São manipulados Para sua campanha Eleitoral Mais relação De futebol Com A política Além disso O diretor Esportivo Da seleção Alemã Que é o Oliver Bierhoff Muito conhecido Das antigas É um baita Jogador de futebol Se não me engano Era ele Que cabeceava Como ninguém Fazia muito gol De cabeça Era tipo Jardel Da Alemanha E ele Ele anunciou Na reunião Com os jogadores Que são contados Para integrar O time Para integrar O time da Alemanha Que enviará a Copa do Mundo Ou seja Isso foi bem antes Da seleção Ser escolhida Pelo técnico E mesmo assim Ele acalmou Os ânimos E disse Que Abre aspas Os dois não tinham Consciência Do simbolismo E significado Dessa foto Mas não aprovamos Essa ação E falaremos Com eles Prova Que a Federação Alemã de Futebol Pensou muito bem E mesmo assim Levou os dois Para a Copa E lembrando Que às vezes Pode ter Um nosso Assinante Se questionando Por que Referências A Alemanha Nesse caso Vamos lembrar Que a migração Mais forte Para a Alemanha Vem da Turquia Nós temos Milhões De imigrantes Turcos Dentro da Alemanha Muitos deles Alcançaram A cidadania Ou foram até Naturalizados Alemães E por isso Jogam na seleção Da Alemanha Então há realmente Uma influência Turca Dentro Do Estado Alemão E daí Essa relação Com o futebol Alemão Com o futebol Europeu Lembrando também Que a Turquia Está dentro Da Europa E só para fazer Um link Senhor Vitor Augusto Que a gente Não poderia Deixar de citar isso Que inclusive Nós vamos fazer Um vídeo Mais para frente Mais detalhado Lá para o Blá Blá Logia Possivelmente Mas eu acho Importante A gente citar Isso também Professor João Eu acho Que é muito Importante Que vocês Estejam Atentos Como o Vitor Falou A gente Vai realmente Produzir mais Material sobre Isso Sobre a polêmica Comemoração Dos jogadores Da Suíça Na vitória De 2x1 Sobre A Sérvia Uma comemoração Que lembrou Exatamente O símbolo Da independência Kosovar É isso O símbolo Da bandeira Albanesa Isso A bandeira Albanesa Tem uma águia negra De duas cabeças Então nessa representação Você tem as duas cabeças Colocadas aqui E a águia negra Com as asas abertas Então assim Mais uma prova De que o futebol E a política Senhor Thiago Leiva Estão realmente Muito negros Não só o futebol Como o esporte De uma maneira geral Haja visto As comemorações Dos atletas Olímpicos Os atletas negros Que fizeram a comemoração Dos Panteras Negras Assim as referências São mil As referências são mil As As O pré-jogo Agora Nas Na No futebol americano Nesses últimos dois anos Uma problemática Muito forte Em relação Ao questionamento Racismo Nos Estados Unidos Enfim Mil exemplos E esse agora Da Copa Foi extremamente Importante Para a gente Talvez a gente Presentearia o Thiago Leiva Com um livro Muito interessante Do senhor Eric Hobson Chamada Terrorismo E Globalização No qual Num dos seus capítulos Ele que gostava Muito de futebol Ele analisa O futebol Como um simulacro Da guerra Na Europa E das identidades Nacionais Então quando se fala Em futebol Na Europa Se mistura muito O futebol europeu Ele é diferente De outros continentes Não tem jeito Na Europa A gente pode falar O que for Aqui na América Latina Um jogo por exemplo Entre Bolívia e Chile Entre Argentina e Chile Também Uma rivalidade muito grande Mas nada Se compara Ao futebol na Europa É impressionante E é uma rivalidade Em várias escalas Por exemplo Você imaginar Então Quando se posiciona Numa mesma partida Vamos lá Aí você vai ter Uma partida Entre Turquia E Armênia Nu Que isso Turquia e Armênia Mas pegar O próprio jogo Da Sérvia Contra Suíça Porque aí você Pensa Sérvia e Croácia Sérvia e Suíça Mas tem jogadores De origem albanesa Então Toda aquela A balcanização No leste europeu E que acabou Fragmentando também As seleções de futebol Seleções foram sendo Fragmentadas Com o passar do tempo Imagina se juntasse Essa seleção toda hoje Seleção Ela seria um monstro Então imagina A seleção da Iugoslávia Nos dias atuais O que não seria Imagina Então Essa característica Do futebol europeu Em relação Aos nacionalismos Ela é muito mais explícita Do que em outros continentes O que transforma Mais uma faceta Do futebol Interessante Para a gente analisar E evidentemente A gente tem que trabalhar Com mais calma Em um vídeo Com bases cartográficas Com bases históricas Não deixe de acompanhar A nossa participação No Blá Blá Logia Falando nisso Um grande abraço Emílio Grande parceiraço Amigaço Nossa aqui do Terra Negra Devendo churrasco Está devendo um churrasco Que prometeu Quando a gente fez A primeira videoconferência Conversando contigo E aí o pessoal João Marcelo Já aproveitando O ensejo Vamos para As dicas finais Que eu espero Que você tenha preparado O tópico De dicas finais Para nós Pois é Eu tenho sempre Refletido muito Sobre isso Quanto Que a nossa sociedade Lê muito pouco Por isso que eu Insistentemente Eu trago aqui Nas dicas Dicas de leitura Porque Tudo depende hoje De um confronto De informações Mas principalmente Da qualificação Da informação É muito importante Que a gente tenha Acesso a boas fontes Como a gente Sempre traz aqui Aí temos o Nexo Temos a Deutsche Welle Temos o El País Temos a Foreign Affairs Temos várias fontes Enriquecemos de fontes Para trazer isso Para vocês E também A questão Dos clubes de leitura Que estão voltando A cena Eram práticas Antigas Mas hoje Com curadoria E eu indico aqui Um clube de leitura Que eu Comecei a assinar Que realmente É interessante Isso é chamado Panacea Esse clube de leitura Tem a curadoria De pessoas como O Wagner Moura Como Drauz Varela Como Nós temos Todos os ícones Por exemplo Da sociologia Do Brasil Hoje Principalmente Um cara chamado Gesset Souza O Gesset Então você tem Uma curadoria Muito forte De leituras Ou seja Indicação Desses caras De diferentes áreas Da psicanálise Da filosofia Da sociologia Dos movimentos sociais De vários setores Da política De livros Que eles indicariam Com resenhas Escritas por eles Achei muito interessante Dá uma conferida Lá no site Do Panacea Tem lá O perfil deles No Instagram Também Achei muito interessante A proposta Dentro também Dessas indicações Uma série Que No Netflix É uma série Que ninguém dá Ela está meio que escondida Ali Mas é uma série Muito legal Para quem gosta De filosofia Chamada Merli É uma série Que se passa Estou doido para ver Está na minha lista Pois é É muito interessante Que ela se passa Em Barcelona Então Você tem a discussão De um filósofo Por capítulo E tudo se passa Dentro de uma escola De ensino público De Barcelona Estou doido para ver Então assim Muito Muito legal Eu não dava nada Para a série Então realmente Fechei aí As temporadas todas E vale muito a pena Pois é João Já para a feita Que você falou Do G7 Souza Tem uma conversa Bem interessante Vou achar o link Para deixar aqui na descrição Conversa bem interessante Do G7 Souza Com o Leandro Karnal Sobre a Lava Jato Então você imagina A densidade Que não tinha ali Naquele papo Pelo amor de santo Deus Foi muito interessante E então Sobre essas Essas dicas finais Aproveitar Que essa semana Eu trabalhei bastante Em sala de aula Sobre o aquecimento global E a participação Da pecuária Tem um documentário No Netflix Chamado Cowspiracy Que trabalha Com a atividade pecuária E qual seria A sua influência Em relação Ao clima No mundo Aproveitando isso Nós deixamos aqui As dicas Sobre os semanários Anteriores Um documentário Chamado O veneno Está na mesa Excepcional O documentário E o que eu tinha Separado essa semana João Marcelo Agora deu branco O que eu tinha Separado essa semana Não separa coisa Não Pois é Deu um branco Do caramba Aqui Putz Deu branco Deu branco Deu branco Deu branco Deu branco Então é isso Próxima Ah não Lembrei Lembrei Eu queria mandar um abraço Aqui Para a querida Daiane Que sempre comenta Nos nossos vídeos Inclusive Ela é uma das que Cobrou Recentemente O nosso bolão Porque a gente fez um bolão Sobre o jogo da Copa do Mundo E no nosso bolão O João falou 3x0 Eu falei 4x0 Aí ela falou assim O João ganhou Porque ele se aproximou mais Mas a gente ainda não tinha Colocado as regras aqui Inclusive No próximo semanário Vai ser o vigésimo Estamos completando mais um E eu vou trazer Aqui uma carne Uma cerveja Nós vamos fazer um churrasco Para comemoração De 10 em 10 A gente faz um churrasco Pós-semanário Para comemorarmos Como eu estou ganhando Bolão O Vitoca vai pagar Parte Não Então vamos fazer o seguinte Próximo bolão É o Brasil e México Professor João Marcelo Vamos lá Brasil e México Seguinte Eu estou apostando aí 2x1 para o Brasil Caramba Então vamos lá Professor João Marcelo Eu acho que a vitória Vai ser de 3x1 Para a seleção brasileira O México no finalzinho Do jogo Vai aproximar do Brasil Vai abrir um pouquinho E o Brasil vai meter bronca 3x1 para a seleção brasileira E aí sim Vai envolver a cerveja Do próximo semanário Então é isso Então um grande abraço Daiane Continuamos aqui No nosso bolão Nos nossos esforços Do bolão E mais uma coisa Um abraço Para o Heitor Hassani O nosso apoiador Queridíssimo Professor de Geografia Um abraço Um abraço Lá no Parazão No nosso querido Pará Um grande abraço Um abraço Um abraço para a Dona Odete Isso Olha gente É Dona Odete Dona Odete Um abraço Para a Dona Odete E vamos ao som No cheiro do PTU É o cheiro do PTU Isso Um grande abraço A todos vocês Não deixem de conhecer O nosso programa Do Apoiadores Não deixem de curtir Compartilhar o canal Comentar aqui Se a gente deu Alguma canelada Ao longo dos últimos semanários Nós não estamos aqui Estamos aqui Para ser a verdade A razão O caminho O saber A luz Muito pelo contrário A gente está aqui Para ser questionado mesmo Estamos aqui Para problematizar Trazer novas informações E trocar ideia Com os nossos Apoiadores Com os nossos Acompanhantes Com os nossos inscritos Não deixem de se inscrever No canal Um grande abraço A todos vocês E tchau, tchau Tchau